A magia do circo começa e o programa Viver Bem abre as costinas pra mostrar pra vocês toda essa magia e o que acontece no palco do circo Globo Max. Por isso, vem com a gente! E a magia do circo não para, e pra entender mais toda essa magia e saber um pouco do circo Globo Max, a Vitória Signorelli, que vai falar com a gente, linda, maravilhosa. Obrigada. O circo Globo Max vai ficar uma curta temporada aqui em Araguaína, tem várias apresentações que não foram mostradas hoje, mas amanhã vai ter. A gente tem apresentações infantil, tem apresentação pra adulto, tem o Globo da Morte, e assim, é bem bacana o espetáculo, vale a pena vocês assistirem. Gente, é muito legal! Vocês estão aí acompanhando as imagens, tem o Homem-Aranha... Tem o Homem-Aranha, tem o show da Patrulha Canina, tem o show dos Minions, tem trapezista, tem mágico, tem malabarista, equilibrista, tem várias coisas legais. O impressionante, gente, quem tá vendo aí essas imagens, que o mágico, gente, quantas mulheres ele tirou dentro daquela caixa, é incrível! É incrível, é bem incrível. É bem surpreendente, porque não é sempre que tem uma coisa assim, é novo até no circo isso. Ah, e cada dia ele inova e traz um espetáculo diferente. Verdade, realmente. Então, quem vem amanhã já vai ver praticamente outros espetáculos. Exatamente. E me conta uma coisa, quanto tempo vocês têm na estrada, quanto tempo de circo? Então, esse circo nosso é um circo novo, ele tem dois anos só, mas eu já sou sexta geração circense, tem bastante pessoas de circo que já estavam há bastante tempo na estrada, e a gente já rodou bastante parte do Brasil já, a gente conhece um pouquinho já. Mas a família então, então, a família toda junta no circo e trabalhando. Exatamente. É família diferente, mas no circo é todo mundo uma família só, né? Aí, então, vem acompanhar bem com a gente, aproveita para vir sorrir, se divertir no circo. A família toda junta no circo. É família toda junta no circo. É família toda junta no circo. Legenda por Sônia Ruberti